5, 4, 3, 2, 1 Vamos! 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 9, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 8, 10 10 11 12 Estou me escolhendo, tentando encontrar Algum papel pra que pudesse enganar Trazendo minha abdicência, calma, calma Já não tinha leitura, eu não tinha Eu rio, venho sempre doido E eu chegava ao fim Mas quando eu envolvendo, eu venho Vem sorrir Cantou a minha história, que fez tudo ser dançado Pra conversar, o meu Deus abençoe Será se causar, o meu Deus se ferrou E eu sou o inimigo do mal Que coisa boa Que coisa boa Seguindo o inimigo da sua pessoa É coisa boa Que coisa boa Seguindo o inimigo Deixa eu vir para o Brasil, eu quero o inimigo Que coisa boa Que coisa boa Nós estamos em mal mouse. O Senhor é o meu coração. 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 Jesus, eu vou vir aqui Sou a glória do Senhor Jesus, eu vou vir aqui Sou a glória do Senhor Jesus, eu vou vir aqui Nós vamos fazer o que vai ao paladar Sou a glória do Senhor Sou a glória do Senhor Nós vamos fazer o que vai ao paladar Nós vamos fazer o que vai ao paladar E não está demorando Nós vivemos com Jesus, não aceitarão E não está demorando Bem-vindo! Música 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 Eu vou gritar como ninguém ouviu Quem fez morada em mim Com seu amor me ameaçou Meus pecados perdoou Enquanto vida me tiver O teu nome eu vou exaltar Te lembro que eu tive teu altar Teu amor me alcançou Teu amor me derrubou Teu amor me ensinou Teu amor me transformou Teu amor me transformou Vamos for alcançados por nosso amor 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 Eu não sabia o que era Nem perdoar Mas o que te encontrar Por que? No mundo da minha vida Eu vou gritar como ninguém ouviu Quem fez morada em mim Com seu amor me ameaçou Meus pecados perdoou E quando vida me derrubou E quando vida me derrubou O teu nome eu vou exaltar Te lembro que eu tive teu altar O teu amor me transformou E quando vida me transformou Teu amor me transformou O teu nome eu vou exaltar Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 É oeze no aconiziata por um pai, Se fica num surtout nuage nesta do包, A smile nesta cm pine, A santa cm nesta cm d crisis 없이 Tem naked and dead And there cannot be the royal The young sea and sea Is the ripen, The youth are Wha be the red Se não me seguir o salário, já não tem tempo, vem pra orar E o seu poder está só fora, sem lá E o seu lado do mundo, que não faz com você E se isso acontecer, você se descer Vai ser boa hora, se tudo muda Se a luz está rodando e com você E a conversa, não deixe da vida até Mas ainda não te ajuda, se já não sei O que eu me invo a melhorar A conversa, não deixe da vida até A conversa, não deixe da vida até A conversa, não obrigado, vem pra orar Vamos partilhar, teico, teico E a primeira, eu falo a partir A conversa, não deixe da vida A conversa, nãoecho, vem pra orar Vamos partilhar tudo o que é ter Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Diga para o amigo Eu ando com Cristo 24 horas Pode ser agora em toda fé E vejo que mais um dia me fez ver Que ele sempre esteve aqui cuidando de mim Faço minha orçã E peço a ele que abençoe o meu irmão Dizer saúde e paz Dizer se não amar Todo dia eu tava comigo Vindo a bebê Somos melhores amigos Vamos lá, vamos lá Eu vou pro seu rei Sem o rei Sem o rei Sem o rei Vindo a bebê Vindo a bebê A sofrer Do trabalho da escola Pelo tudo Peguei o que o clube É a luz Faz o amarras Vindo a bebê Jesus, a meia É a dor De eu Show a sua forma Vindo a bebê É a dor É a dor E eu Você acorda com o café E vem em cima de criar, me vencer E ele sempre esteve aqui, muito ao fim Papinha, ouçam, e devem ficar o sol e o meu irmão E ele sempre esteve aqui, muito ao fim 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 Eu vou cobrir. Eu vou cobrir. Nunca vai na escada. Nego a mão cobrir. Eu vou cobrir. Nunca vai na escada. Música 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 Música